Aliens Invasion. Chegou a nave Dualinator com o misturador galáctico. Basta encaixar os tubos de energia na base, iluminar seus aliens e misturar as diferentes gelecas para criar poderosas combinações. Dualinator é da DTC, a marca da diversão. Submarino. Os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.